Olá, morre no interior de São Paulo a mãe do presidente Jair Bolsonaro. Olinda Bonturi Bolsonaro tinha 94 anos. O presidente cancelou a agenda internacional na Guiana. Nessa quinta-feira, o presidente esteve no Suriname e se encontrou com o líder do país, Sean Santok. Na saúde, Anvisa aprova a vacina Coronavac para a faixa etária de 6 a 17 anos. E há um ano, o Brasil começava a receber os imunizantes contra a Covid-19 adquiridos pelo governo federal. A edição desta sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, está começando. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro cancelou a viagem que faria hoje a Guiana por causa do falecimento de sua mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro, aos 94 anos. A informação foi compartilhada pelo presidente em suas redes sociais. A mãe do presidente morava em Eldorado, no interior de São Paulo, onde Jair Bolsonaro foi criado. Ele lamentou o falecimento e disse que se prepara para retornar ao Brasil. O presidente está em Paramaribo, no Suriname, onde fez visita oficial. Ministros também se manifestaram pelas redes sociais e, em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República informou que se une a toda a equipe de governo e aos brasileiros em condolências pelo falecimento de Olinda Bonturi Bolsonaro. O presidente Bolsonaro deve embarcar daqui a pouco da Guiana para o Brasil. Em Geordital, capital do país, ele iria se reunir hoje com o presidente Mohamed Irfan Ali para reforçar as relações entre os dois países. A Guiana faz fronteira com o Brasil, Suriname e Venezuela. É o único país da América do Sul a ser colonizado pelos ingleses, que deixaram como herança para os guianenses o idioma e o volante do lado direito do carro. Apesar da influência europeia, a maior parte das 773 mil pessoas que residem no país hoje é de descendentes de indianos e africanos. Brasil e Guiana mantêm tradicionais relações de amizade. E nos últimos anos, a parceria tem se intensificado. Em 2021, o intercâmbio bilateral mais do que dobrou, alcançando mais de 118 milhões de dólares. Dentre os produtos brasileiros exportados, estão dispositivos para canalizações e gorduras e óleos vegetais. Entre os itens importados pelo Brasil, estão arroz com casca e minérios de alumínio. E nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro esteve no Suriname, país sul-americano que faz fronteira com o Brasil. Um encontro de extremos. Jair Bolsonaro, presidente do maior e mais populoso país da América do Sul, foi recebido com todas as honras no palácio do governo do menor e menos povoado país do continente, o Suriname. Com 615 mil habitantes, com 7 em cada 10 deles vivendo abaixo da linha da pobreza, o interesse pelo vizinho que faz fronteira com os estados do Pará e Amapá aumentou depois da descoberta de jazidas marítimas de gás e petróleo. O mercado aqui pode parecer diminuto para alguns, é um país de 600 mil pessoas, mas a economia do país vai ser completamente transformada. No único dia da visita à capital Paramaribo, Bolsonaro e também o presidente da Guiana, Ifran Ali, foram recebidos pelo presidente local, Sean Santoki, eleito em 2020 pelo parlamento para um mandato de cinco anos. Na pauta, além das questões relativas ao petróleo e gás, também foram abordadas segurança nas fronteiras, aumento da balança comercial e a situação de milhares de brasileiros que vivem aqui, muitos deles ilegalmente. O presidente Sean Santoki agradeceu ao Brasil as doses de vacina contra a Covid e contra outras doenças que foram doadas. Ressaltou a cooperação entre os bancos centrais, a justiça e a polícia para o combate de crimes transnacionais e, claro, quer resultados concretos na extração de petróleo e gás natural. Surinama e o Brasil vão, portanto, continuarão com a long-lasting partnership. Temos a oferecer ao país a nossa expertise na prospecção de petróleo e, para isso, trouxemos o nosso ministro das Minas de Energia. Eu cumprimento e agradeço o que conversamos há pouco na possível prioridade para que o país, através da Petrobras, venha aqui colaborar na prospecção de petróleo e gás. Há um ano, o Brasil começava a receber doses de vacinas contra a Covid-19. Assim que chegaram em território nacional, os imunizantes comprados pelo governo federal foram imediatamente distribuídos para estados e municípios dos quatro cantos do país. Na semana em que o Brasil comemora um ano do início da distribuição de vacinas contra a Covid-19 pelo governo federal, foi superada a marca de 400 milhões de doses entregues no país. Atuação que ajudou a evitar internações e mortes por causa da doença. O Amazonas, por exemplo, passou por um pico de contaminação, internação e mortes no ano passado. Com a chegada da variante Ômicron ao Brasil e a perspectiva de uma nova onda, a Secretaria de Saúde do Estado sabe que o imunizante se torna ainda mais importante. Fizemos aí cerca de 21, 22 mutirões, fizemos vacinação em supermercados, fizemos vacinação em shoppings, a carreta da vacinação. A Beatriz já está imunizada, mas afirma que não basta o governo oferecer a vacina. As pessoas precisam procurar os postos de vacinação. A vacina é essencial. Se tiver que tomar várias e várias doses, eu vou tomar várias e várias doses. Minha família também, a gente não tem dúvidas da importância da vacina na nossa vida. No dia 13 de janeiro, o governo federal recebeu a primeira remessa de vacinas para crianças entre 5 e 11 anos e começou a distribuir as doses para os estados e municípios. E com a vacinação em massa, o Brasil atingiu a marca de 83% da população acima de 12 anos completamente vacinada. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso pediátrico da Coronavac. A autorização de uso emergencial foi concedida especificamente para o público entre 6 e 17 anos. A Sinovac, fabricante da chinesa Coronavac, apresentou mais de 10 estudos que validaram o uso da vacinação em crianças e adolescentes e pediu para aplicar duas doses pediátricas a partir de 3 anos de idade. Mas a área técnica da Anvisa defendeu a aplicação da vacina apenas em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Após análise aprofundada em duas pesquisas, uma chinesa e outra chilena, os técnicos preferiram não liberar o produto para crianças mais novas. Até que haja a apresentação de novos dados que possam subsidiar a nossa ampliação para a próxima faixa etária. A relatora do pedido atendeu a recomendação dos técnicos e foi seguida pela maioria dos diretores. Os benefícios conhecidos e potenciais da vacina Coronavac superam seus riscos. A Anvisa recomendou ainda que a vacina pediátrica não deve ser aplicada nos pequenos com baixa imunidade, os imunos comprometidos por não possuírem defesa contra infecções. A agência sugere também o monitoramento da vacinação infantil em todo o país, com avaliações regulares de eficiência e segurança. A decisão sobre quando, como, onde e se a vacina se dará adotada pelo PNI para crianças acima de 6 anos é do Ministério da Saúde. O INSS vai pagar em 2022 um benefício máximo superior a R$ 7 mil por mês. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o reajuste do valor pago aos aposentados, que é um tema muito importante que interessa todo o Brasil, com certeza. E para tratar de um tema tão importante, a nossa equipe de produção, então, fez uma tabela para compartilhar com você, telespectador. Então, o que a gente observa? Em função do último reajuste que representou a variação de preços do ano passado, baseado no NPC, o valor mínimo agora do benefício para os aposentados é de R$ 1.212. O que equivale a um salário mínimo, já que, segundo a Constituição, nenhum aposentado pode receber menos que um salário mínimo. Ao mesmo tempo, foi estabelecido um novo valor para o teto, que era em torno de R$ 6.400, agora está em torno de R$ 7 mil, um pouco acima disso, que é o limite máximo pago pelo INSS. Apenas para dar uma ideia do volume, do número de pessoas que são aposentadas ou beneficiárias no Brasil, nós temos em torno de R$ 36 milhões, sendo que dessas, R$ 31 milhões são realmente aposentados e os outros R$ 5 milhões são ou pessoas com algum tipo de deficiência ou, então, idosos, mais ou menos metade de cada um deles. Existem no Brasil hoje cerca de R$ 72 milhões de domicílios, dos quais, em 25%, o idoso é o único beneficiário, é o único detentor de algum tipo de renda. Então, ele se torna automaticamente o chefe da família. E existem cerca de R$ 10 milhões de lares brasileiros, onde a única renda existente é a renda do aposentado. Isso mostra, então, a dependência que os lares brasileiros, especialmente os lares de baixa renda, têm do aposentado, que se tornou agora uma pessoa importante em função da renda que ele traz e da contribuição que ele dá para a manutenção do próprio lar. Essa informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, concedeu bônus para as residências e pequenos negócios que consumiram menos no ano passado. O hábito de apagar as luzes entrou na rotina desta dona de casa, que recebeu abatimento na tarifa deste mês. A minha conta de luz este mês já lavei mais barata, porque eu estou economizando mais no meu eléctrico doméstico em casa. como a máquina de lavar, como TV, ventilador. O desconto vai constar na conta de luz deste mês dos consumidores que conseguiram reduzir o consumo de energia nos últimos quatro meses do ano passado. O bônus vale para residências e pequenos negócios que economizaram energia de 10% a 20% entre setembro e dezembro de 2021, em relação ao consumo médio do mesmo período de 2020. O desconto é de R$ 0,50 por cada kWh economizado. Se o valor superar o da própria fatura, o saldo será jogado para as contas seguintes. Para ter direito à conta reduzida, o consumidor não precisa fazer nenhum cadastro. Basta conferir na fatura referente ao mês de dezembro, como explicou o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. O bônus será informado na conta de luz referente ao mês de dezembro de 2021, e creditado como um abatimento do valor a pagar na conta de luz subsequente. O portal solgov.br do governo federal lançou mais oito serviços digitais. O Solgov faz parte da vida profissional e particular da Bruna. Eu utilizo compras.gov para fins licitatórios. No âmbito pessoal, eu utilizo o portal para acessar o ConectSUS, também com a mesma senha, com o mesmo login. E lá eu consigo conferir os meus cartões de vacina e os atendimentos realizados e alguns outros serviços na área de saúde. Disponível na internet e como aplicativo para celular, o Solgov é um canal exclusivo para os mais de 1 milhão e 300 mil servidores públicos federais ativos, aposentados e pensionistas. Por meio do sistema, é possível acessar 42 serviços, como cadastro de currículo, oportunidades abertas para movimentação dentro da administração pública federal, requisição de auxílio alimentação, marcação de férias, consulta ao contra-cheque e emissão de declarações. Destacar a prova de vida digital, que é a possibilidade do aposentado e pensionista realizar a sua prova de vida por meio da tecnologia de biometria facial. Já foram mais de 200 mil provas de vida realizadas por meio da plataforma, que economizaram mais de 2 milhões de reais nos cofres públicos. Temos também a possibilidade do envio de atestado médico por meio do aplicativo mobile. Temos mais de 100 mil currículos cadastrados no nosso Banco de Talentos. Atualmente, 840 mil servidores públicos federais estão cadastrados na plataforma. E a previsão é de que esse número aumente até o ano que vem, quando todos os serviços de interesse do servidor deverão estar disponíveis na plataforma. Queremos atingir 100% do nosso público em usuários da plataforma e vamos digitalizar até março de 2023 100% dos nossos serviços que já foram mapeados. Teremos mais de 70 serviços disponíveis em nossa plataforma. E uma última informação. O Ministério da Educação divulgou as datas do Enem de 2022. As provas serão nos dias 13 e 20 de novembro. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Até lá. E aí 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 E aí